Garrafas pet como esta estão presentes em nosso cotidiano e, infelizmente, boa parte delas, ao serem descartadas, contaminam solos, aterros sanitários, rios e lagos. Encaminhar estes resíduos para reciclagem é extremamente importante. Aqui em Jundiaí, por exemplo, existe a Unidam, Unidade de Desenvolvimento Ambiental, que pratica a coleta seletiva sustentável com solidariedade. Isso mesmo, existe um projeto aqui chamado Delícias de Reciclagem, que visa beneficiar pessoas que são moradoras de submoradias. De que maneira? Fazendo a troca de produtos recicláveis, dentre eles a garrafa pet, por verduras e legumes. É um programa que trabalha a educação ambiental e faz parte da coleta seletiva. Ele atua nos núcleos de submoradia, na periferia de Jundiaí, onde os caminhões da coleta não conseguem entrar e fazer a coleta. A horta do projeto existe há 10 anos. Mensalmente, são plantadas 16 mil mudas de verduras e legumes. Em média, 5 mil sacolas por mês são trocadas por 5 toneladas de embalagens recicláveis. Olha, é importante para o meio ambiente, porque muita gente não se conscientiza, né? É uma forma de todo mundo participar, né? Porque você está trocando, aí incentiva mais o pessoal a trabalhar, né? A ajudar o meio ambiente. A reciclagem ajudou, e ajudou e está ajudando. Achei bom o jeito que vai entregar verdura, pelo menos recicláveis, é para outras coisas, né? É uma verdura muito boa, até melhor do que certas que a gente paga uma nota no mercado. Agora, todo esse material reciclável vai ser encaminhado ao Geresol, Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E lá, será distribuído para empresas que fazem a reciclagem. 9 bilhões é o número de garrafas PET produzidas anualmente no Brasil. Quase 300 mil toneladas destas embalagens descartadas são destinadas à reciclagem. Em casa, nós já fazemos a separação dos resíduos orgânico, plástico, papelão. Nem sempre mesmo. Vou ser sincera. Eu sei que é importante, mas às vezes isso não me permite mesmo. A gente tem todos os recipientes já separados, todos os locais onde vai colocar garrafa, latinha, resto de comida, então já tem tudo separado. Na própria, o pessoal começa a fuçar o lixo, quem é coletor de lixo e acaba separando. Acho que não tem essa necessidade, não tem esse tempo também para fazer isso. Quando eu jogo uma garrafinha PET no lixo orgânico, dói a consciência. As PETs são produzidas a partir de uma matéria-prima à base de petróleo, conhecida como poliéster, que pode ser, inclusive, utilizado várias vezes sem perder suas propriedades. E isso resulta em uma fibra forte e extremamente macia. Depois de passar por um processo de várias lavagens e moagens, o polímero é fundido em alta temperatura. Neste processo, ele elimina impurezas e se torna um fio forte e resistente, que serve para a confecção de bichos de pelúcia, roupas, edredons e cobertores.